Olá pessoal, começa aqui mais um programa especial saúde diagnóstico, programa desenvolvido em parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, onde sempre os temas são pensados e escolhidos, trazendo a relevância daquilo que tem discussão no momento e em especial que possa também orientá-lo, ajudá-lo, levaria informações para você. Aliás, por falar em informações, gostaria muito que você, com as suas dúvidas, pudesse enviar uma mensagem para cbdl.org.br, cbdl.org.br, porque essas dúvidas serão esclarecidas e retornaremos então as mensagens com essas respostas. Hoje agora vamos falar sobre uma situação que, infelizmente, teve início há dois anos, dois anos de pandemia. Vivemos situações complicadas, claro, estamos num momento, acredito, esperamos mais confortável, mas ainda é um tema que merece muita discussão, muitos esclarecimentos. E hoje, então, não é diferente. Já convoco aqui de cara o Carlos Eduardo Boveia, presidente executivo da CBDL, sobre esse tema, porque em 11 de março de 2020, a ONS, Organização Mundial da Saúde, declarava que o mundo vivia uma nova pandemia, quando uma doença atinge nível global, afetando um grande número de pessoas. Então, até o momento, são mais de seis milhões de mortes em dois anos. Carlos Eduardo Boveia, espero que esteja tudo bem contigo. Gostaria que você falasse um pouco desse tema, em especial também, né, da atuação da CBDL, e já também fazendo as boas-vindas aí aos convidados. Muito obrigado, Elias. É sempre um prazer estar aqui com você e com a Lúcia, comandando esse programa, que tem sido para nós uma grande honra e uma grande possibilidade de se apresentar um pouco da nossa história, das perspectivas, expectativas, aí para o futuro, cada vez com o diagnóstico mais precoce e preciso, permitindo acesso a terapias cada vez mais eficazes. O papel que o diagnóstico exerce hoje, em termos de saúde pública, acho que ele está mais claro do que nunca. Essa percepção do valor do diagnóstico, ela já é perene, já está presente em quase toda a nossa sociedade. E, por conta disso, a gente já tem pessoas, sejam as mais preparadas, tecnicamente, ou até as pessoas leigas, que já sabem identificar, às vezes, até o que é um teste molecular, o que seria inimaginável, né, Álvaro? Álvaro Pulchneri, que é o nosso convidado de hoje, e grande amigo e pessoa brilhante, que tem desenvolvido uma carreira aí fantástica nesse setor, e que é responsável também por esse avanço aí no conhecimento, nessa percepção de valor pela sociedade. E eu espero hoje ter o prazer aqui de nós quatro conversarmos um pouco e trocarmos algumas ideias de até entender por que nós chegamos a essa situação em que o diagnóstico finalmente ganhou o protagonismo que ele sempre mereceu. Então, é por isso que eu faço a abertura aqui pela CBDL, agradecendo aos dois que têm feito um excelente trabalho, e aí devolvo a você, Elias, para fazer a apresentação do doutor Álvaro Pulchneri Júnior. Muito bem. Então, aqui conosco, como o Carlos já apresentou, o doutor Álvaro Pulchneri Júnior, patologista clínico, professor afiliado da disciplina de clínica médica e medicina laboratorial da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e assessor médico do Laboratório Freurier. Doutor Álvaro, uma alegria tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o convite e gostaria também que já nessa abertura você falasse um pouquinho desses dois anos, em especial também do trabalho que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial vem desenvolvendo. Bom, obrigado pelo convite, obrigado Carlos, obrigado Elias, doutora Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer e começar as reflexões sobre esse período. Realmente foi um período bastante conturbado, não poderia ser diferente, mas eu acho que nessa questão do enfrentamento à Covid, nós podemos dividir em três grandes frentes, a gente pensa na frente prevenção, diagnóstico e tratamento, três grandes frentes básicas da medicina. E dentre essas três frentes, a primeira, ou a que deu a resposta mais rápida ao enfrentamento foi justamente ao setor diagnóstico. Logo em seguida vieram as vacinas, então o setor preventivo, a medicina preventiva começou também a atuar de forma importante e hoje divide esse protagonismo com o diagnóstico, como o Carlos mesmo falou, todo mundo começou a discutir, se preocupar, entender como é que faz o diagnóstico, quais são os métodos laboratoriais e quais as vacinas disponíveis. E temos a terceira frente, que é a frente do tratamento, que essa é um pouco mais demorada, um pouco mais custosa e que ainda tem os seus desafios ainda a serem completados. Focando então na nossa parte, na parte da medicina diagnóstica, medicina laboratorial, melhor dizendo, o papel da SBPC foi bastante interessante, a gente pode dizer, a gente tem um certo orgulho disso e lógico com o apoio de outras entidades, qual a CBDL foi parceira de primeira hora. Lembrando um pouco de história, parece que essa pandemia a gente viveu 20 anos em dois, mas há dois anos atrás eu provoquei o Carlos Gouveia num telefonema e falei, Carlos, olha, nós estamos numa pandemia decretada pela OMS e o nosso setor tem que dar alguma resposta. E ao mesmo tempo a gente estava vendo a invasão, por assim dizer, de vários testes diagnósticos de procedência não tão adequada, desempenho não tão bom. Então, aí surgiram preocupações. Primeiro, que um teste não adequado não dá a resposta que o paciente, que a população precisa. Segundo, um teste não adequado depõe contra uma especialidade, contra um setor que é a medicina laboratorial e o diagnóstico laboratorial. Então, a partir daí, a partir desta provocação, surgiu um programa de avaliação de kits de coronavírus que nós começamos com a avaliação com os testes rápidos, comparando com o padrão ouro, que até hoje o padrão ouro é o teste de PCE, que é a reação de cadeia de poliberase, a identificação do material genético do vírus e começamos a fazer a comparação. Esse programa evoluiu. Nós juntamos, além da CBDL, a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que contempla os maiores laboratórios do país, e também a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, essas quatro entidades fizeram um consórcio, fizeram um programa, e nós começamos a avaliar os testes que a indústria trazia naquele momento, ou importava, ou produzia. E, bom, e resumindo essa longa história, nós já temos agora 16 mil pacientes avaliados depois, depois de tudo isso, os trabalhos já em via de publicação, os dados consolidados, a gente conseguiu ter uma, fazer um grande apanhado de todas as metodologias disponíveis no Brasil, porque nós começamos com o teste rápido, passamos pelo teste, avaliamos outros testes moleculares, passamos pelos testes habituais, aquele que o indivíduo tira o sangue e detecta anticorpos, e o programa evoluiu, de tal sorte que a gente avaliou também os testes rápidos de antígeno, aquele que é o swab nasal, em que o indivíduo tem a resposta na hora, e agora a gente tem a frente dos autotestes, que é a última frente que adentrou. Então, veja que dentro, junto com a indústria farmacêutica das vacinas, a indústria, podemos assim dizer, da medicina, da indústria diagnóstica, evoluiu rapidamente, deu respostas consistentes e adequadas para o enfrentamento da pandemia. Muito bom, muito bom. Temos bastante espaço para se aprofundar em relação a esses dois anos da pandemia. E a doutora Lúcia Belalade, pesquisadora imunologista pela Universidade de São Paulo, também já é da casa. Eu gostaria que você falasse também sobre esses dois anos da pandemia. Olha, é muito difícil nós falarmos agora, e eu acho até prematuro, falar que a pandemia está perto do fim. O que a gente vem observando é que as pessoas estão deixando de usar máscara em vários lugares, no Brasil e no mundo, mas eu acho que ainda é um momento de muita atenção e cuidado. E a pandemia é decretada em função da alta mortalidade e de abranger vários continentes. E nenhum país ainda se livrou da Covid. A partir do momento que os países vão controlando e vacinando a população, há menos internações e a doença passa a ser endêmica. Ou seja, ela não vai mais desaparecer, mas vai ser controlada por vacinas, é o que tudo indica. Então, eu acho que ainda é o momento de termos cuidados em relação ao controle da doença. E é notável o avanço que teve a área de diagnóstico frente a esse desafio enorme de termos testes rápidos, fidedignos, que poderiam dar respostas na iminência da pandemia. E eu acho que com a CBDL, a Abramed e outras instituições, isso foi possível ser realizado aqui no Brasil, ter essa abordagem mais direcionada e efetiva para o controle da pandemia, porque sem os testes de diagnóstico a gente não consegue controlar uma pandemia, uma endemia, uma doença que seja, que esteja circulando. Então, a área de diagnóstico nunca foi tão importante. Eu acho que isso serviu para as autoridades e para todos nós darmos o devido valor a essa área tão importante como a área de diagnóstico. Muito bom. Agora, Carlos, o doutor Álvaro trouxe o tema dos autotestes, então gostaria, essa direta para você, que você falasse um pouquinho, até porque eu vi uma matéria onde você foi muito abordado, sobre a situação de informar os casos positivos ao Ministério da Saúde. Então, gostaria que você esclarecesse isso e também outro esclarecimento muito importante ao mercado, em função de alguns testes falsos. Então, gostaria que você trouxesse esses esclarecimentos. Perfeito, Elias. Eu só gostaria de começar trazendo um pouco esse gancho, a provocação do Álvaro. Eu estava em Londres, exatamente há dois anos atrás, numa reunião com o pessoal da London School of Hygiene and Tropical Medicine, com a doutora Rosana Peeling, que já foi nossa entrevistada aqui também. E eu tinha ido exatamente para participar de um evento em que ia discutir convergência regulatória, mas ia tratar já de algumas questões de COVID. Naquele momento, Londres estava totalmente aberta, teatros, restaurantes, tudo funcionando, mas a pandemia já começava a sair da Ásia e estava chegando, de fato, lá na Europa. Nós conversamos, o Álvaro falou, olha, estou preocupado porque deve chegar no Brasil, muitos testes novos de fabricantes não conhecidos estão sendo lançados mundo afora, e a gente precisa ter essa questão da qualidade como um dos objetivos, ter uma informação precisa. O que a gente pode fazer? Eu levei a discussão para a doutora Rosana, e rapidamente, já na minha volta, que eu quase não consigo voltar, porque os voos começaram a ser cancelados e suspensos, eu quase tenho que ficar na Inglaterra, o que ia ser um problema financeiro, principalmente, e consegui voltar e, de fato, foi dado o pontapé inicial da SPPC com a CBDL no programa de avaliação de kits de coronavírus, que depois se expandiu para mais outras entidades colaboradoras e um consórcio com 13 laboratórios públicos e privados. Foi um trabalho exemplar. E aí, voltando para a sua pergunta, que vai ser relançado daqui a pouco. Agora, ainda em março, nós já estamos, e o Álvaro vai poder falar um pouco, com o protocolo definido, e a ideia é nós trazermos, sim, a mesma experiência acumulada para avaliação dos kits que estão chegando no mercado para dar três principais retornos ou resultados desse programa. O primeiro, para o mercado comprador, interessado sobre a performance dos produtos. Segundo, para a Anvisa, como uma informação de tecnovigilância, ou seja, vigilância pós-mercado, para saber como os testes estão performando, estão sendo utilizados e os resultados aqui no Brasil com pessoas da vida real. E terceiro, para o próprio fabricante ou importador, que ele consegue, com isso, ter um feedback para fazer ajustes e, obviamente, ter um processo de melhoria contínua. Então, esse fato de ter o nosso site, o testecovid19.org, reformado, na verdade, atualizado, com um foco muito grande no autoteste, vai ser um grande serviço para a sociedade em termos de apoio e tudo mais. E, obviamente, vai nos ajudar, Elias, com problemas que podem surgir. Infelizmente, o brasileiro é criativo, e nós vimos aí nesse período entre o lançamento da resolução 595 da Anvisa, a edição, que foi final de janeiro, e agora, começo de março, que os primeiros produtos estão chegando às prateleiras das farmácias, nós vimos algumas situações, assim, totalmente inesperadas para o mercado de diagnóstico. Ele é um mercado profissional, que a gente chama business to business, tradicionalmente, a gente vende para laboratório, vende para farmácia, para hospital, e não tanto para consumo. O consumidor, produtos de consumo, não são o forte do mercado, embora já existam testes como glicemia, diabetes ou gravidez, e o autoteste de HIV, que já estão, sim, tradicionalmente, nas prateleiras da farmácia. Mas, situação como essa, que houve a denúncia à Anvisa de 10 mil testes do produto, que foi aquele que obteve o primeiro registro, foi algo inesperado. A embalagem estava em português, com características já daquilo que foi apresentado para avaliação e registro da Anvisa, então, surpreendeu. Porém, os componentes internos estavam diferentes do que a empresa estava fazendo. Então, por exemplo, em vez de ter um swab nasal, que é um pouco menor do que o swab tradicional do teste profissional, foi o que foi visto. Parece que a bula também estava um pouco diferente. E a própria empresa, detentora do registro, foi que veio a público denunciar isso e informar que estava acontecendo. A Anvisa rapidamente colocou o alerta no sistema e pronto, a Polícia Federal já está aí correndo atrás dos possíveis envolvidos com esse crime, que é um crime sanitário, muito sério. E fora isso, a gente acabou vendo, infelizmente, Elias, esse tipo de situação. Isso, de acordo com uma rede de WhatsApp, é um autoteste. de acordo com uma pessoa que estava oferecendo na rede, falando que, olha, ela já conseguiu em primeira mão e estava vendendo a R$ 75,00 este autoteste. Aí eu comprei só para ver e, na verdade, isso é o quê? É um fracionamento de uma caixa de teste profissional, provavelmente teste até com registro, mas de teste rápido de antígeno profissional. E a pessoa foi e colocou esse plástico, esse saco plástico, colocou o suave, colocou o tampão que vinha na caixinha do kit profissional e o teste. E, com isso, acabou vendendo e oferecendo. Eu comprei e perguntei cadê a bula? Eu não recebo. Não, a bula eu mando por WhatsApp mesmo, porque eu só tenho uma. Falei, bom, então, qual a sua profissão? E aí, vou pedir desculpas até para mim mencionar, mas ela era uma profissional de saúde. É melhor não falar com a profissão, depois eu vou sofrer sanção aqui, mas era uma profissional de saúde. Aí eu falei, a senhora sabe que isso não pode ser feito, isso daqui é um crime, é um crime sanitário. Não, mas eu quero ajudar. Falei, desculpe. Então, a senhora retire isso do ar e para. Infelizmente, isso foi um caso, ela de fato tirou, parou, mas outros aconteceram. Então, lidar com esse tipo de surpresa, obviamente, exige uma rapidez na ação, é o que a gente vai tentar, o mercado está preocupado e não quer deixar isso acontecer. E eu convido a todos aqueles que nos ouvirem, nos virem aqui, virem no futuro, que denunciem. Podem denunciar para a própria CBDR, podem denunciar para a SPPC e principalmente para a própria Anvisa, que tem um canal apropriado para esse tipo de questionamento ou denúncia, ou até para o Instituto Ética Saúde, que é outra possibilidade também de trabalhar com esses casos e buscando as devidas investigações. Muito bom. Antes da entrada doutoral e da Lúcia, Carlos, então para que, além da denúncia, se evite isso, em que porta eu preciso bater na hora que eu quero comprar um autoteste? Onde eu compro um autoteste fidedigno? O autoteste pode ser comprado tanto nas farmácias e drogarias e aí é importante a pessoa primeiro observar se na caixa tem a descrição correta, autoteste para a COVID. Ele é um produto de triagem, ele não é de diagnóstico definitivo, então o objetivo dele é dar o primeiro alerta. Por quê? Ele vai ser feito, executado por uma pessoa leiga em casa. Então tem várias possibilidades, ela tem que primeiro abrir a caixa, a caixa tem que ter as instruções de uso preparadas de forma muito didática, elas vão ter inclusive um código QR para a pessoa com o celular, na maioria dos casos, ter acesso inclusive a tutorial e aí nessa instrução de uso com passo a passo muito bem feitos, a maioria das empresas vai ter um site para indicação do resultado, que era a sua pergunta também que eu não tinha respondido. Nesse site ou aplicativo a pessoa vai dar as indicações e informações básicas como o endereço, a localização e o resultado. Isso vai ser recebido pela própria empresa, vai ser trabalhado e tratado de forma adequada com a LGPD e depois a CBDL vai organizar a consolidação desses dados para complementarmente informar ao Ministério da Saúde em relação à base oficial. Os dados desses resultados de triagem pelas pessoas leigas ele é importante, porém não é essencial e ele é importante porque ele complementa uma informação que hoje já é fornecida por todos os laboratórios e farmácias e que fazem parte dessa base oficial. Juntando as duas você vai ter mais indicações do que o gestor precisaria para ir adiante com uma política de saúde pública. Então é importante, porém, eu repito, não foi obrigatório pela legislação, mas é interessante sim compilar. E eu ainda trago um último ponto, Elias, e aí eu realmente aplaudo a iniciativa, a SBPC e a Abramed, elas inclusive já se colocaram à disposição para informar e preparar o cidadão que também é cliente deles para dar uma assessoria na utilização do autoteste. Então isso já é possível, então os laboratórios hoje têm condição de dar essa retaguarda, essa informação e a gente quer até avançar, né Álvaro, com uma forma até mais oficial de ter essa assistência laboratorial para quem precisa fazer o autoteste, seja por telemedicina ou seja presencialmente numa unidade de um laboratório também. Então a ideia é que o autoteste seja um grande instrumento na busca do autocuidado, quebrando aquele paradigma da busca pela doença, que não é o que a gente quer, e a busca sim pela saúde, prevenção, o autocuidado, a mudança de hábitos e a informação mais precoce possível. O que você gostaria de acrescentar em relação a isso? Então, acho que isso é muito importante, todos os pontos que o Carlos Gouveia comentou, do cuidado da procedência do autoteste, entender que o autoteste é um teste de triagem, ou seja, ele não dá um diagnóstico definitivo, então ele não pode ser utilizado como um passaporte para não tomar os cuidados devidos, como a doutora Lúcia acabou de falar, e ao mesmo tempo também ele não é um teste que pode ser utilizado para fins de saúde ocupacional, afastamento do trabalho, não é possível a gente utilizar esse teste nesse sentido. Realmente, a criatividade no nosso meio é grande para ter já testes falsificados, ou nesse caso é uma falsificação, quase que uma oportunidade de mau uso de um teste já existente, e a gente também complementa e reforça que a SBPC sim ajuda, está à disposição para ajudar, auxiliar na realização, na orientação desses pacientes pelos seus laboratórios associados, quer dizer, então o paciente que porventura vá até um laboratório pode tirar suas dúvidas, pode sanar suas dúvidas a respeito do autoteste. A gente tem que lembrar que naquele cenário que a gente teve há bem pouco tempo atrás, na explosão dos casos da Ômicron, nós tivemos um congestionamento dos serviços de saúde, então a entrada do autoteste serviu também nesse fluxo dos pacientes, ou seja, a gente não expor tanta gente a ambientes de aglomeração, por exemplo, que era uma grande preocupação. E a segunda preocupação é que os laboratórios viram a sua demanda explodir e não tinham como dar essa vazão, podemos dizer assim, esse incêndio que surgiu com a variante Ômicron. Então, com a chegada do autoteste, a gente consegue fazer esse redirecionamento, esse fluxo dos pacientes. Então, o que a gente vê é que há uma soma de esforços. Os testes tradicionais dentro dos serviços de saúde têm o seu papel, os autotestes no acesso da população têm o seu papel e ambos vão convergir para esse melhor estado de combate à pandemia. Muito bom. Se você tem uma dúvida, você que nos acompanha, mande essa mensagem e o seu e-mail para cbdl arroba cbdl.org.br que profissionais da área da saúde irão responder e esclarecer essas dúvidas. Agora, Lúcia, você da área da imunologia, o que nós temos acompanhado aí, já nesses dois anos, vamos voltar um pouquinho para essa pandemia, por exemplo, mais recentemente eu tenho ouvido pessoas dizendo que tem crise de diarreia, no passado pessoas com sintomas gripais, vão fazer os testes e não estão infectados pela pandemia. Há várias viroses que ainda estão acontecendo paralelamente a essa pandemia? sim, aliás, existem gripe, enfim, dengue, arbovirose, de uma maneira geral, outros tipos de doença, os vírus estão circulando, nós não estamos livres de outras doenças. Por isso que é importante nós termos esses testes rápidos de acesso à população para que a gente possa ter um controle epidemiológico da Covid-19, sabermos, inclusive, em que estágio nós estamos, se realmente estamos caminhando para o fim da pandemia, né? E uma coisa que eu até gostaria de colocar aqui para o Álvaro e para o Carlos é em relação às informações desses testes rápidos, se isso iria para um canal do Ministério da Saúde, esse resultado seria computado como positivo, porque é importante também a população fazer os testes, serem testadas numa amplitude muito grande, e esse é o objetivo, né? De disponibilizar comercialmente para a compra desses testes, para a gente também ter esse controle epidemiológico, né? Lógico que é uma triagem, não é um teste, vamos dizer assim, que responda efetivamente se a pessoa tem ou não covid-19, mas é um indicador. Teria uma plataforma que possa filtrar essa informação dos autotestes, ter um controle desses resultados de maneira, em termos de gerenciamento da pandemia? E essa pergunta eu queria fazer para os dois, né? Então, Lúcia, essa discussão foi uma discussão muito interessante que aconteceu até na preparação da proposta da resolução 595 que foi publicada pela Anvisa. Inicialmente, existia uma corrente muito forte que sim, dizia que deveria ser mandatório, todos os cidadãos deveriam informar ao Ministério o seu resultado. O Álvaro depois pode falar, os canais oficiais do Ministério para a comunicação dos resultados não são canais tão simples assim, eles dão trabalho, as informações que um laboratório ou um hospital ou uma farmácia reportam de forma oficial, elas dão trabalho, elas dão bastante trabalho, são canais que às vezes estão no ar, às vezes saem, não é assim tão simples e direto, primeiro ponto. Segundo ponto, o autoteste, ele funciona como triagem, então a pessoa vai fazer o teste em casa e digamos que dê positivo. Muito provavelmente, em boa parte dos casos a pessoa vai querer confirmar, ela vai querer ir para um laboratório na sequência para fazer o teste e saber, é isso mesmo, eu estou com Covid, então a gente teria dois resultados, o sistema, se a pessoa informasse e o laboratório reportasse também, em teoria, se não tivesse um canal para exclusão de um dos dois, por coincidência de CPF ou coisa do gênero, seriam dois resultados positivos para a mesma pessoa no mesmo dia. será que o sistema estaria preparado para lidar com isso? Boa pergunta. A gente está fazendo tudo isso com o trem andando em alta velocidade, então não dá tempo para considerar muitas mudanças e esperar. Então, o caminho adotado foi o desenvolvimento de uma plataforma, sim, nós estamos desenvolvendo, devemos lançar ainda agora em março, que vai compilar todos os resultados que vão ser colhidos pelas empresas. Pela resolução da Anvisa, cada empresa é responsável por fazer ou não um aplicativo ou uma plataforma para colher esses dados e que são voluntários. A pessoa informa se quiser. O brasileiro, normalmente, ele é bem participativo, ele sendo convidado, engajando, ele acaba trazendo a informação, que é algo importante, desde que não dê muito trabalho. Então, acho que as informações que serão transmitidas têm que ser poucas, então pode ser o nome, o CPF, que vão ser tratados aí, obviamente, de forma adequada pela LGPD, pela empresa que fizer esse recolhimento de dados, a localização e o resultado, positivo ou negativo. Se a gente tiver essas informações e conseguir consolidar, sim, o nosso compromisso é compartilhar isso com o Ministério, dizendo, estes são os dados do Brasil inteiro que foram fornecidos voluntariamente pelos cidadãos através dos mecanismos ofertados por cada empresa com seu produto. E a gente consolida e mostra, inclusive com mapeamento no Brasil, os estados e tal, mostrando o mapa de cor, de calor, para ver onde tem ou não. Essa informação, ela vai complementar a base oficial do Estado. É, sem dúvida, Carlos, porque o que a gente observa, os países que conseguiram e conseguem controlar a pandemia são aqueles que monitoram melhor. E o monitoramento, ele é fundamental no controle da Covid-19. A gente sabe bem disso. Então, se nós tivermos esse canal, essa plataforma como você mesmo mencionou, ou mesmo o aplicativo em que o próprio cidadão coloque o resultado ali e esse aplicativo, ele joga os dados para a plataforma, inclusive se ele depois do teste teve algum sintoma, se ele fez um teste confirmatório ou não, para poder dar seguimento a esse resultado, porque eu acho que é importante a gente estar monitorando isso, porque saber se está contaminado ou não é importante saber, sem sombra de dúvida, a pessoa vai tomar os devidos cuidados, mas é importante também a gente entender o cenário da Covid como um todo, para a gente tomar as medidas mais efetivas no controle da pandemia. E só antes de passar aqui para o Álvaro, eu já o desafio também, Álvaro, você sabe que eu gosto disso, a pensar no que a Lúcia está propondo como uma jornada do paciente. Então, a gente tem aí, eu sei que é o SBPC tem avançado bastante na questão do uso de tecnologia da informação dentro dos seus ambientes, a telemedicina hoje já é uma realidade para o mundo laboratorial, então isso tem sido muito importante, e o que a gente pode até avançar em termos de mostrar essa jornada para o paciente, facilitando o caminho. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ser simples e objetivo para colher dados, porque senão não vem, a gente pode sim ofertar caminhos possíveis usando esses instrumentos de tecnologia. E aí eu convido o Álvaro a se manifestar. Sem dúvida, usando o seu gancho, a sua provocação, a SBPC tem realmente preocupação com a telemedicina, tem se posicionado, aliás, já está em fase de publicação o consenso interno que a sociedade fez sobre telemedicina e na especialidade, na medicina laboratorial. É um trabalho, inclusive, já está sendo apresentado também pelo nosso presidente lá no Congresso da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica. Então, essa é uma preocupação realmente já dentro da própria sociedade. E, complementando o que você trouxe, com as observações da doutora Lúcia, a pandemia, então, ela serviu para vários avanços. Então, a gente começou a discutir sobre testes moleculares, testes rápidos, autotestes, e agora a gente chegou também num outro conceito que deve ser discutido e deve ser ampliado, que é a tecnovigilância. Então, qualquer produto para a saúde, um medicamento, um cosmético ou um produto, um dispositivo de diagnóstico, ele é comercializado e a indústria que disponibiliza isso deve participar, deve disponibilizar um canal para vigilância. Então, pegando a indústria farmacêutica, se a gente usa um medicamento e tem uma reação adversa àquele medicamento, ou seja, aconteceu algo que não estava previsto. Essa indústria farmacêutica, ela tem que receber essa informação pelo profissional de saúde ou pelo próprio paciente, ela vai tratar essa informação e vai notificar a Anvisa. Aqui, no caso, no estado de São Paulo, especificamente, ela notifica a Anvisa Nacional e a Anvisa e a vigilância estadual. Pois bem, isso serve para medicamento, isso serve para um cosmético e agora isso vai servir também, tem que servir também para um dispositivo diagnóstico da saúde. Então, além de todos esses cuidados que o Carlos falou, que vocês comentaram de que esse resultado tem que sair do nível individual e chegar para um nível nacional para gerenciamento da própria pandemia, o desempenho em si do teste, ele também deve ser acompanhado e os eventuais problemas também para a indústria. Então, a indústria, além de disponibilizar o 0800 para o resultado, ela tem que disponibilizar lá o 0800 ou o seu canal de contato para o acompanhamento dos casos que aconteçam. O problema acontece. Vamos pensar, o indivíduo abre o teste e fala, puxa, não entendi a bula. Pode ser um problema. Ou o indivíduo fala, eu usei o teste e o teste não deu o resultado que eu achava que deveria dar. Deu um resultado estranho, o que eu faço com isso? Ou até, eu fui fazer o teste do suave e o suave de repente partiu no meu nariz. A pessoa fez um movimento indevido. Então, essas coisas todas devem estar no âmbito da tecnovigilância. Então, o raciocínio é o mesmo da indústria farmacêutica, da indústria farmacêutica medicamentosa, farmacêutica de cosméticos e agora nós entramos também no rol dessas empresas que precisam disponibilizar isso. Então, a SBPC também está apoiando isso e fornecendo o conhecimento teórico, técnico, científico de apoio para que as empresas também se instrumentalizem nessa ação. Quer dizer, também disponibilizem para o seu cliente que tem alguma dúvida um canal para que ele possa tirar eventuais dúvidas ou até mesmo, né? Veja, esse caso que o governo falou de um teste falsificado. Se a pessoa pega um teste e acha estranho, ela, e o teste é falsificado, lógico, ela não vai ligar para quem falsificou, ela vai ligar para aquele, para a indústria que foi vítima da fraude. E a indústria vítima da fraude vai saber, puxa, tem um teste nosso com um lote que não bate, com uma caixa que não bate, dizendo que é o nosso teste. É muito rápido a indústria saber do que está acontecendo, inclusive nessas tentativas de mau uso, de fraude do seu próprio teste. Então, o conceito de tecnovigilância também entrou agora no mundo da medicina laboratorial e é um outro com algo que a gente nem discutia há dois anos atrás. Está fora do nosso horizonte, né? E agora está em volta. Muitos os temas aqui de discussão, mas eu gostaria de abrir um aqui, Carlos, também, para que depois os três falassem sobre ele. Primeiro, é pandemia, já é endemia, está no fim da pandemia, porque a gente olha muito para o nosso canto. Então, o Brasil, passando aí, os números mudam e crescem, infelizmente, tanto do lado bom quanto do lado ruim, mas temos aqui no Brasil, especificamente, passando aí dos 73% de vacinados, com segunda dose. Essa é a realidade do mundo? Será que o mundo inteiro está com esse mesmo percentual? E também com esse absurdo da guerra entre Rússia e Ucrânia? O que está acontecendo na Europa, no leste europeu? Porque nós estamos vendo as imagens, é claro, ali é a preservação da vida, da humanidade, mas nós estamos vendo as pessoas sem máscaras ali, amontoadas, enfim, aglomeradas. Então, gostaria que vocês, cada um, pudesse trazer um pouco do olhar sobre isso, principalmente dentro do olhar que vive o CBDL, da medicina, da ciência. Começando pelo Carlos. Eu tive uma reunião muito interessante ontem dentro do grupo que a CBDL faz parte, que é o Actae Diagnostics, que é o grupo de aceleração de acesso ao diagnóstico, com participantes do mundo inteiro, pessoal da OMS, do FIND, do CDC e várias outras organizações. E a discussão foi exatamente por esse caminho, Elias. Todo mundo se pergunta, estamos no final da pandemia? Será que isto é o fim da cauda, como se fala? Se for, é um fim muito longo, que parece que não acaba, e de uma cauda muito grossa, muito espessa. Por quê? Nós estamos com várias situações de países que têm uma taxa de vacinação muito baixa, onde agora eles têm visto um aumento dos casos de COVID. Enquanto você não tiver todos seguros, ninguém está seguro. Essa é uma máxima do setor de saúde. Enquanto você tiver um cluster, um grupo de pessoas com chance de se infectar por conta de falta de imunização, de imunização adequada, você pode ter ali sim uma forma de criar novas variantes que vão ser espalhadas, que podem ser tão ou menos rápidas do que o Omicron, que foi a última que nós vimos, estamos vendo ainda, e tão ou menos letal do que ela. Se for mais letal, aí é um problema. Então, isso ainda existe, Elias, e a melhor forma de você monitorar esse, se for o final, o avanço desse final e tudo mais, ou se não for o final também, é através do diagnóstico. Esse monitoramento é fundamental, o diagnóstico não pode parar e deveria até ser aumentado em termos de testagem massiva, para você, de fato, tentar excluir toda e qualquer possibilidade de aumento ou surgimento de novas variantes ou de novos surtos. Isso, do ponto de vista individual, tem um impacto obviamente muito grande, que a pessoa, primeiro, se cuidar, segundo, não espalhar ainda mais o vírus, e do ponto de vista social, é epidemiológico, é o controle epidemiológico, você monitorar onde está acontecendo para, de fato, o gestor público tomar as devidas ações aí do ponto de vista de saúde pública. Álvaro, não sei o que você tem a comentar. Eu acrescentaria na mesma linha que você fala, que realmente a gente está, os dados atuais, falando principalmente no Brasil, mostrando que a tempestade está passando, não acabou, é como aquela chuva intensa que vai diminuindo a sua intensidade, mas ainda o sol não abriu, a gente não tem ainda a previsão de tempo bom, então, esses cuidados devem ser mantidos. O que o Elias comentou, por exemplo, a situação de guerra, nós estamos agora vivendo o 15º dia, mais ou menos, da guerra lá da Ucrânia, com a grande mobilização da população fugindo de lá, com todas as cenas que nós estamos vendo. Pois bem, talvez o impacto disso a gente vai verificar daqui a 15, 20 dias, que é o tempo médio de incubação da doença. Então, daqui a 15, 20 dias, a gente, se acontecer, esperamos que não, mas se acontecer um surto, um surto não seria o termo correto, um recrudescimento da pandemia naquela população vai ser por essa época. Assim como agora também, nós estamos esperando, vendo, nós estamos, faz o carnaval aqui, o feriado de carnaval, que não houve carnaval, é oficial, pelo menos, foi há 15 dias atrás. Então, agora nós estamos esperando ver se a população realmente se manteve isolada, ou se os eventuais contatos, as festas extra-oficiais vão causar um impacto no número de casos. Nós estamos entrando nesse alerta agora, ou seja, agora seria o pico dessa manifestação dessas contaminações, e a gente vai ver o reflexo disso nos casos daqui a uma semana na questão da contagem epidemiológica dos mesmos. Então, tudo ainda é questão da gente observar. E só realmente ratificar o que você falou, quer dizer, só vai terminar a pandemia quando acabar para todo mundo. Então, não adianta perguntar quando acaba a pandemia no Brasil, quando acabar no resto do mundo. Não tem jeito. É, eu concordo com o Álvaro e também com as colocações do Carlos, a pandemia só vai acabar quando a gente conseguir ter uma cobertura vacinal mundial muito grande. Ponto. Isso é fato. A gente percebeu até agora que as vacinas elas protegem e conseguem controlar a multiplicação do vírus e a transmissão do mesmo. No mundo, hoje, nós temos cerca de 56,8% da população vacinada com uma ou duas doses. E no Brasil, esse percentual é de 72% da população que recebeu as duas doses. Então, assim, nós estamos aí num caminho de conseguir uma alta taxa de vacinados. Isso é extremamente importante. A gente já percebeu isso até pela presença da variante Ômicron e em decorrência da taxa de hospitalização ser muito menor, mas apesar de ela ser mais transmissível, a vacinação ela conseguiu controlar a COVID-19. Então, esse monitoramento que o Carlos mencionou é extremamente importante para a gente ter os números e o registro de casos. E eu acho que a gente ainda não está no fim da pandemia, mas estamos no caminho. Eu acho muito prematuro a gente não fazer mais uso de máscaras e também não tomar os devidos cuidados. Eu acho que a gente ainda tem que estarmos em alerta em relação a essas medidas preventivas porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Pode ser que surjam novas variantes, a gente não sabe. Como o caminho é muito incerto, eu acredito ser mais seguro e recomendo a gente ainda adotarmos o uso da máscara e as medidas de higiene com álcool e evitar locais de aglomeração. Muito bom, muito bom. Doutor Álvaro Putinelli Júder, patologista clínico, professor afiliado da disciplina de Clínica Médica e Medicina Laboratorial da Unifesp, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e sessor médico do Laboratório Flori. Muito obrigado por participar conosco, por ter aceito convido e principalmente por agregar tanta informação, tanto conteúdo aqui às nossas discussões. Obrigado e o Especial Saúde e Diagnóstico fica aberto por uma participação futura e gostaríamos de uma mensagem final sua. Bom, agradeço mais uma vez a participação, a oportunidade de a gente fazer essa reflexão, quase que um balanço desses dois anos e tanta coisa que aconteceu, como falei, foram dois anos intensos, parece que foram 20 anos dentro do exercício da profissão e essa mensagem que, como falei, os casos estão diminuindo, nós estamos no caminho certo, vacinando, se prevenindo e principalmente identificando os casos. Acho que se a gente só, o papel aí da medicina diagnóstica é dizer quem deve, no sintomático, quem deve ser tratado ou não e em breve quem teve contato com a doença ou quem teve a sua vacina efetivamente o protegendo. Então, esse é o papel que vai ser dos testes, tanto o teste rápido para identificar diagnóstico como os sorológicos para que a gente identifique aqueles que já tiveram contato ou que eventualmente procuram saber se estão protegidos efetivamente com a vacina. Então, ainda temos um bom caminho a trilhar. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Doutora Lúcia Belalade, pesquisadora imunologista pela Universidade de São Paulo, sua mensagem final. Eu acho que o maior desafio agora é que a vacina chegue a todos os locais do mundo e que o planeta seja todo vacinado. Esse é o cenário ideal. Enquanto isso não acontece, eu acho que a gente tem que tomar ainda os cuidados e fazer uso de máscara em locais de aglomeração, porque a gente não sabe se pode aparecer variantes. e os países que ainda não têm a sua taxa de vacinados elevada podem surgir novas variantes. Então, a gente ainda está no momento de alerta. Graças a Deus a situação está controlada, mas, enfim, a gente ainda tem que tomar os cuidados. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Você sabe que eu biografo grandes empreendedores e aprendi com eles que o melhor caminho da riqueza é gerar riqueza. Então, que esses países ricos também colaborem com os países mais pobres fornecendo condições, testes, vacinas, enfim, tudo mais que seja possível. Carlos, então, nossa mensagem final em nome da CBDL e também lembrando esse canal que agora abrimos aqui direto de quem nos acompanha com a CBDL que é cbdl.org.br você pode mandar suas mensagens e suas dúvidas. Carlos? É isso, Elias. A ideia é ter uma interação permanente através de diversas mídias, diversos canais. E aí eu indico esse que você acabou de citar, o e-mail da CBDL para toda e qualquer dúvida. Teremos aí grandes especialistas respondendo. O nosso site conjunto com o SBPC e outras entidades que é o testcovid19.org que está agora se preparando para trazer mais informação ainda sobre o autoteste e muito em breve como a Lúcia pediu acho que nós temos que buscar sim formas de comunicar esses resultados a fim de complementar esses esforços que o Ministério, as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios já estão fazendo para de fato terminar e debelar o COVID de forma tão grave como ele nos assolou nesses dois anos. então tem sido um tempo de grandes aprendizados mas que vai deixar grandes legados inclusive para outras doenças esse conceito do autoteste do autocuidado é algo que vai poder permitir inclusive para os invisíveis do setor de saúde os invisíveis ao sistema de saúde possam de fato acessar e aí ingressar de forma oficial conseguindo as terapias de forma adequada no momento certo contando com toda uma estrutura existente tanto laboratorial hospitalar e dos novos ambientes de saúde que estão surgindo então acho que a gente tem que de forma assim muito aberta olhar para ter um sistema cada vez mais justo equitativo e de fato universal como prevê a nossa Constituição e nós todos aqui trabalhamos para isso então muito obrigado Elias, Lúcia Álvaro sempre um grande prazer estar com você agradeço o atendimento dos nossos convites e Elias para você muito bem nós em nome da CVDL agradecemos também a quem nos acompanha inscreva-se no canal dê o seu like mande suas perguntas compartilhe os nossos programas que realmente as discussões aqui são em alto nível obrigado por estar conosco até o próximo especial saúde diagnóstico curte-se máscara faça tudo o que você precisa para preservar a sua saúde e também do próximo tchau pessoal obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto